Sejam bem-vindos aqui no canal, meninas! A Margarita apareceu! Então, tô muito feliz aqui de estar trazendo mais um vídeo aqui, um tutorial de maquiagem pra vocês. Tem bastante tempo aí que eu tô sumidinha aqui dos tutoriais. Mas hoje, pra recompensar nesse tempinho sumida, vim trazer esse look aqui maravilhoso. A minha inspiração foi na Tatacha, essa moça linda que bebeu ela, maravilhosa. Vou deixar aqui o Insta dela aqui embaixo, gente. Vale super a pena estar aí seguindo, acompanhando o trabalho dela, que ela é maravilhosa. A gente tá me ensinando muito! E o look de hoje vai ser esse, as técnicas que eu usei, vai ser super fácil pra você poder recriar em casa. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a maquiagem, não se sintam vergonha, pode me perguntar, porque eu tô aqui pra te ajudar, ok? E antes de começar nosso tutorial, quero estar agradecendo as novas inscritas aqui. A gente somos 55 inscritas e eu tô muito feliz e muito grata a cada uma que se inscreveu aqui. E as que me seguem de muito tempo, tô muito grata a você permanecer aqui. Muito obrigada mesmo! Espero que vocês gostem do vídeo. E se você é nova aqui, não se esqueça, hein! Se inscreva no canal, aperte sininho aí de notificação pra que você possa estar recebendo novos vídeos aí futuramente, tá? Deixe seu like aí e vamos lá pro nosso vídeo! Vamos começar aplicando o corretivo, meninas, na pálpebra do móvel. Amo aplicar o corretivo primeiro, porque assim a sombra pigmenta muito melhor e esfuma melhor ainda. O segredinho aí do corretivo é que você tá espalhando bem com a buchinha. Eu vou estar utilizando esses três tons de marrom aqui, meninas. Primeiro eu vou aplicar o mais escurinho aqui, esse marronzinho mais queimado, mas eu vou estar usando essas três sombras pra poder criar esse look. Então eu vou começando a aplicar a sombra com esse pincelzinho aqui pequeno. O menor pincel que você tiver na sua coleção de pincel, meninas, vocês pegam e usem. Porque o pincel pequeno ajuda muito a concentrar a sombra e além de que não ultrapassa o nosso esfumado, quando a gente for esfumar isso aqui. Então, o segredinho vai aplicando tudo, não se preocupe que a gente vai esfumar isso tudo. Mas é dessa forma que a aplicação precisa ser feita. A gente esfumar essa sombra, eu vou estar usando esse pincelzinho aqui pequeno. Vou usar essa sombra aqui marrom mais clara. A gente vai estar aplicando essa sombra só aqui nessa linha, meninas. Que fica essa linha aí, sem divisória dessa linha aí. Só pra gente dar um esfumado legal, pra gente não ficar isso feio assim. Você vai esfumar de fora pra dentro. De movimentos circulares. É dessa forma aí. Não tenha pressa, vai com calma, que você vai chegar lá. Quando eu vejo que já tá esfumando bem a linha, eu sempre venho com a mesma sombra marrom do princípio que a gente usou. Aplicando mais, pra intensificar, né, o nosso esfumado. Pra que ele não fique tão apagado. Então, eu vou adicionar mais sombra escura aí, do marronzinho escuro. Primeira sombra que a gente usou. E depois eu só venho esfumando da mesma forma, menina. Com um pincelzinho aí. Só foi dois pincelzinhos aí que a gente tá usando, né. Aí eu venho com esse outro mais fofinho. Só pra dar uma limpada, sabe? Só limpar mesmo em cima. Vocês verem que eu não tô nem entrando na sombra. É só ali pertinho da sobrancelha mesmo, pra gente dar uma espalhada e ficar legal. E bem top esse esfumado. Agora vamos fazer o nosso cut, né, meninas? Agora é a hora da verdade, minha filha. É segurar a respiração. E vamos que vamos. Aí eu tô fazendo esse cut aí, bem menininha. Então vamos lá. Pra meninas, não desiste na primeira, viu? Eu tentei bastante fazer isso aí. Muitas vezes eu erro e tenho que refazer de novo. Então tenha calma. E só treina que vocês vão fazer o seu cut maravilhoso, ok? E se você tiver dúvida de qualquer coisa como fazer o seu cut, se vocês querem que eu faça tutorial só e superfico pra isso, vocês me deixam saberem, ok? Ah, e também quero saber se caso vocês estão gostando de eu estar narrando assim ou da forma que vocês gostam que eu falem no vídeo. E deixa aí, viu? Pra vocês saberem. Mas um segredo do cut, você tem que esfumar a parte aí num cantinho. Você tem que esfumar com o pincel bem. Pra quando você for aplicar a sombra, não craquelar e pigmentar bem, tá? Eu vou usar essa sombrinha aqui, rosinha aqui, maravilhosa. Bem menininha. E aqui na aplicação da sombra, meninas, não tem segredo, vocês sabem, né? Vamos aplicar dala e sombra aqui nessa pálpebra. Não deixe ultrapassar a nossa linha aí, viu? Da divisão entre o corretivo e a sombra em cima. Então, você viu que eu já usei um pincelzinho menorzinho aí pra mim não poder falhar, né? E nem entrar. Mas é isso. Aqui vamos estar usando as mesmas sombras. Primeiro o tonzinho marrom mais escuro, né? Pra gente poder tirar essa divisão aí entre o corretivo e o nosso esfumado. Pra fazer uma esfumagem bem legal aí no cantinho. Depois eu vou aplicando a nossa segunda sombra com uma marrom mais clarinho. Pra poder misturar. Ficar bem lindo. Agora eu vou usar meu delineador, né? Pra poder fazer um delinhadinho. Quando for aplicar os cílios, ficar bonito aí, né? Tá vendo aí como tá ficando maravilhoso? Nossa, eu tô apaixonada nesse esfumado, meninos. O que vocês estão achando do esfumado? Me conta aí. Tá fácil? Que lindo, cara! Que lindo! Aqui, depois que eu aplico o delineador, eu gosto de estar esfumando, né? Com a sombra marrom. Esse delinhado que a gente fez. Só pra dar um esfumado, ficar bonito. Quando a gente for colocar os cílios. Vou estar usando esses cílios aqui da Lily Lashes, meninas. Estou completamente apaixonada. Eles me enviaram esses cílios. Eu estou... Oh, meu Deus! Obrigada! Porque realmente, perfeito. Vou colocar os cílios fora da câmera. Porque, minha filha, eu faço uma meleca com a cola. Depois de aplicar os cílios, vou estar usando esse lápis rosa na linha d'água, meninas. Vai ficar lindo! Caso você não tenha esse rosa, pode estar o roxo ou o nude. Vai ficar bonito, da mesma forma. Aí eu vou estar aplicando essa sombrinha. A mesma sombra. Primeira sombra, marromzinha escura. Sorrentiam os nossos cílios aí. Só pra sobressair esse rosa da linha d'água que a gente aplicou, tá? Agora vamos fazer a pele. Resolvi fazer com vocês. Eu vou estar usando esse Serium aqui. Perfeito, bebê! Que é glow, que é maciez, que é uma base, um acabamento perfeito e natural. Você precisa conhecer esse Serium. É muito bom! Todos os produtos eu vou estar deixando aqui na descrição, caso vocês queiram ver e comprar. O outro produto que eu super indico a vocês é esse creme aqui. Esse creme, ele é completamente tudo em um. Caso você não queira comprar o Serium, compre esse, porque é muito bom. E ajuda a deixar a base bem hidratada, bem natural, bem... Gente, bem tudo! Eu sou completamente apaixonada nesse creme, nesse Serium. Eu uso em mim e nas minhas clientes. E não vai te deixar na mão não, viu? Hoje eu vou usar essa base da L'Oreal, né? Hoje não, menina. Estou usando, usei uma vez e não consigo parar de usar essa base. É completamente apaixonada nessa base. Estou completamente apaixonada nela. Além de deixar um aspecto super natural. Você tem como trabalhar com ela em uma pele mais carregada, média ou bem suave. Tem como você fazer tudo com essa base. É ótima! Eu vou estar aplicando aqui com o meu kabukizinho. Que eu acho que para aplicar com esse pincel é muito bom. Eu amo estar aplicando primeiro com o pincel. E aí você pode ter ver. Olha para você ver a diferença. Desse lado que eu estou aplicando a base. Olha o aspecto hidratado que deixa na pele. E olha o outro lado como ela tampa. Além de ser hidratar a pele, ela tampa legal. Está vendo aí? Ela dá uma cobertura legal. Só um pouquinho de base que eu usei aí, menina. Eu não usei mais nada. Foi só isso aí que eu já apliquei no começo. E olha a cobertura dela como é perfeita. Eu vou estar só usando esse pouco aí para o rosto inteiro. E vai cobrir muito bem. E caso você queira, goste de uma pele mais carregada, você pode estar fazendo camadas com ela em você e na sua cliente. Péres maduras, você não vai se arrepender de usar essa base. Eu paguei 12 dólares nela aqui, meninas. Eu não sei quanto ela custa aí no Brasil. Mas eu gostaria de saber quanto ela custa aí. Me diga aí quanto custa essa base da L'Oreal na sua cidade. Ou se você já testou, o que você achou dela. Vou estar usando o corretivo. Esse corretivo que eu estou usando, ele é o da L'Oreal também. Da coleção da L'Oreal. Meninas, esse corretivo, ele é super carregado. É um corretivo com cobertura alta. Então, como a nossa base, ela é uma cobertura bem fina, Então, a combinação desse corretivo com a base é perfeita. O acabamento da pele fica maravilhoso. No contorno mais escurinho, eu vou estar usando essa base aqui. Ela é da L'Oreal também, né? Mas, gente, a consistência da base, ela é fininha. Então, para fazer um contorno, assim, bonito, que adere bastante na pele e fica, assim, bem marcado, Essa base é muito boa para isso. Se você gosta de fazer a sua base, assim, tem aquelas contornos da Kim Kardashian, dessas famosas. Eles sempre usam, assim, um contorno que pode ser usado em líquido, para fazer o contorno, Porque adere melhor na pele. Então, depois que eu descobrir essa técnica, eu só uso isso. Eu gosto de estar aplicando aí com pincel, tá vendo aí? Caso vocês tenham dúvida de contorno em líquido, vocês me peçam aí nos comentários se vocês tiverem, Que eu vou fazer um vídeo só falando disso para vocês. O que é a diferença e como fazer. Mas olha o que você vê aí. Como fica na pele, fica super natural, meninas. Eu queria que você pudesse ver ao vivo como fica bonito o contorno com a base da L'Oreal. Ou pode ser da L'Oreal ou qualquer outra base, mas que seja fina, né? O produto tem que ser fininho, porque assim você tem como trabalhar nele melhor. Quando é muito grosso, você não tem como trabalhar muito bem. Mas quando é fino, você tem como trabalhar, repor mais produto. Eu acho bem mais interessante dessa forma do que um produto mais grosso, sabe? Mais consistente. Aí eu gosto da área dos olhos, vim com um pincelzinho assim bem mais pequeno. Só nas áreas dos olhos eu espalhei esse corretivo que fica aí, né? O excesso do corretivo. Venho com a esponjinha só dando umas batidinhas para tirar o excesso de qualquer produto que possa ter ficado aí. Depois eu venho com bronze só para micelar o nosso contorno, né? Eu não ponho muito produto, sempre pouco produto, porque quanto menos produto você coloca, você tem como adicionar mais produto. Se você coloca muito produto, não tem como tirar. Então é melhor colocar pouco, mas assim você vai só adicionando mais depois. O blush que eu vou usar vai ser esses dois blushes aqui. Eu gosto de estar misturando os dois, né? Eu não sei, porque eu acho que fica lindo a cor na minha pele. Então eu vou usar esses dois blushes aí. O iluminador que eu vou usar vai ser esse aqui da Estela. Ele é muito lindo, meninas. Fica muito lindo na pele. É uma marca de iluminador que eu sou apaixonada. Eu uso muito tempo. Vale super pena. Batom eu usei esse marronzinho, né? Um nude bem mais marrom. Eu achei que fica lindo com essa maquiagem, né? Então é isso, meninas. Para finalizar a nossa make, eu vou estar usando esse fixador aí. Esse fixador é muito bom também. Vou estar deixando aqui embaixo o nome dele. Espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Foi um prazer poder fazer aqui um tutorial para vocês. Me deixem saber o que vocês querem ver mais aqui no canal. E se caso vocês queiram algum outro vídeo, me deixem saber. Será um prazer poder fazer. E um beijo para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.